A Mega é uma importante empresa na área de nutrição animal. Possui produtos de qualidade, com custo acessível e o melhor. Você compra direto da fábrica. Aqui você encontra suplemento mineral para bovinos, equinos e ovinos. Suplementos proteinados com o melhor rendimento, crescimento e desenvolvimento do seu gado. Rações para aves de corte, suínos, ovinos, equinos e bovinos de corte e leite. Mega Fomento Animal. Qualidade na nutrição, resultado na criação. Mega Fomento Animal.